Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a Sala 101 e vamos dar continuidade aqui a finalização do nosso pardo, ok? Então fica comigo até o final. Bem pessoal, eu dei uma pausa, Lucas França aqui de volta com vocês, eu dei uma pausa no processo de finalização do pardo, porque eu precisava introduzir para você os scripts no Moe e com poderosa lição. Então o link está aqui no card de como instalar os scripts no seu Moe, assista, perca o seu medo. Então você vai instalar também o script Mix Smart Bones, ele é muito útil e nós vamos usar ele aqui nessa aula hoje, tá bom? Aqui no card também está o link de como funciona esse script então. Então vai ser necessário você também assistir lá para que nós possamos ser mais rápidos aqui no processo, ok? Então nós vamos usar aqui, nós vimos que na última aula, na verdade eu podia ter deixado os braços desligados, né? Nós vimos na última aula então que nós chegamos aqui a um dilema, que quando nós usamos esses dois Smart Bones aqui, o pardo vai dar essa distorcida aqui no rosto e isso não é legal. Então nós precisamos consertar isso, nós fazemos isso então somente com esse script, ok? O script é muito simples, você vai aqui girar, você vai girar então as duas maçanetas, né? Os dois Bones que você quer que distorça, você vai selecionar a camada aqui então. Deixa eu ligar o braço aqui, ok? A gente vai saber que eu preciso consertar. Então você vai selecionar a camada que você quer consertar e vai fixar então o ponto que você precisa consertar, ok? Selecionando então os dois Bones, segurando o Shift eu seleciono os dois Bones, eu vou vir aqui em Mixed Bart Bones e pronto. É só isso. Você seleciona ali, a gente vai criar novo Bones, coluna 1 e coluna 2, ok? E agora, vamos deletar aqui e quando eu fizer aqui então a modificação aqui, ó, dos dois Bones, ele já não vai distorcer mais, ok? Nós vamos ter que fazer isso também para o outro lado aqui, ok? Vamos aqui selecionar aqui os dois Bones de novo. Vamos lá na camada e vamos consertar aqui o que precisa ser consertado. Vou selecionar os dois Bones de novo e vamos usar o Mixed Smart Bones. E criou outro aqui e nós temos então já funcionando. Quanto para cá, quanto para cá. Vamos ver o que mais temos aqui para consertar. Esse aqui, ó, esse PEP, ele não está movendo junto com o FEMUR. Ele precisa mover junto com o FEMUR. Então, nós vamos selecionar aqui, vamos vir aqui na camada, lá no quadro zero. Vamos selecionar aqui e vamos fixá-lo a esse Bones, ok? Esse outro já está aqui também. Então, quando movemos aqui agora, ele move ali. Deixa eu ver aqui o que mais. Possamos refinar aqui. Esse Bones aqui, nós temos que colocar uma limitação nele. Como que eu coloco limitação? Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu movo aqui até o ponto que eu preciso que ele mova, ok? Então, acho que o limite, ele não vai lutar Karatê, sim. É aqui mesmo. E para saber até onde que nós precisamos mexer de um lado para o outro, nós vamos então criar quadro-chave aqui até no limite, para saber o quanto devemos limitar esse osso, ok? De um lado e de outro. Selecionado então esse osso, ligando o Bones Constraint, então eu posso até no ponto limite aqui que eu consigo saber onde que é. Então, seria entre 60... 65, vou deixar 65 de um lado. Do outro lado, 65 também. Eu vou selecionar esse outro Bones aqui também. menos 65 e 65, ok? Então, colocamos limitação aqui. Eu vou limitar aqui também esse Bones, para não girar para o outro lado. Pela lógica, ele não vai girar para o lado de cá. Então, nós vamos zerar esse lado aqui. Aqui pode deixar menos 70. Aqui da mesma forma, só que inversamente, nós vamos zerar o outro lado. Colocar em zero. E aqui deixar menos 70 também. Lembra sempre de usar aqui os ossos auxiliares que nós criamos. Você pode diminui-lo também, né? Deixa eu ver o que mais nós temos para fazer hoje. Eu vou somente... Talvez aqui, ó... Nós teremos que criar também aquele controle de curva. Eu vou criar um novo Bones aqui. Vamos do zero. Vamos criar um pequeno Bones aqui. E um pequeno Bones de cá. Deixar com o nome mesmo. B56. E nós vamos fazer aquele mesmo sistema. Nós vamos criar aqui uma ação. Vamos movê-lo em 45 para baixo. Selecionar a perna. Selecionar esse ponto. E aumentar. Vou aumentar a curva para 60. Vou selecionar, então, o osso novo. Criar uma nova ação. Vou girá-lo para cima. Vou selecionar a camada de novo. Selecionando o mesmo vértice. Eu vou mudar a curvatura para 0.01. Eu preciso de tanto zero. Acho que 0.01 mesmo. Já resolvo. Do outro lado também, nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou selecionar aqui. Selecionar esses dois Bones primeiro. Os dois que nós criamos. Eu vou baixar a influência B. Então, para 0. Esse aqui tem que ficar esse. Baixa. E o ângulo agudo. Aqui tem que deixar agudo. Como é isso que eu dou aqui, ó. Ok. Você está percebendo, então, que está ficando muito complexo isso, né? É por isso que nós vamos encerrar a nossa aula. Acho que na próxima aula, só vou fazer um controle de boca. Porque essas aulas 101 eram só para você ver as ferramentas básicas do morro. E hoje eu estou me adentrando aqui em um desenvolvimento de personagem complexo. E não era esse subjetivo, né? Da aula. O subjetivo da aula era que fosse simplesmente para você conhecer as ferramentas. Mas abordamos todas elas, até a script. Para usar a script, né? Nós vimos também essas ferramentas. E nós vamos encerrar, então, a aula logo depois que eu terminar aqui. Aí, para fazer o giro do personagem, que é o que tanto se espera, nós vamos adentrar em aulas intermediárias. E eu vou lançar uma meta. Então, estamos quase alcançando os mil inscritos. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E vou continuar fazendo o que resta aqui, porque eu estou procrastinando isso. E eu vou fazer aqui e o vídeo vai ficar acelerado até o final. Você já pode curtir aí comigo. Se inscreva no canal. 60% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito. Você pode também curtir aqui. Me ajuda muito quando você curte. Porque isso me motiva muito a continuar produzindo materiais para vocês. Ou também não, se você não curtiu também. Dê a sua opinião. Sua opinião é muito importante para mim. Temos também para download esse arquivo lá no Gumroad. Você pode baixar esse arquivo lá no Gumroad. Então, estou aqui acelerando. Então, estou aqui. Tchau. 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 Tchau.